e agora você pode aqui é o f-18 desculpe o f-18 já decolou às 8h14 às 8h38 a escolta decola e as 8h38 o estelo decola passando o seguinte quando você carregar a missão aqui em taquioff você vai ter um tempo ou você coloca runway aí o programa que vai decidir ser você ou o outro que vai decolar primeiro ou seja o estelo ou então você coloca talvez você coloca eu acho que taxeamento serve também por isso eu vou carregar a missão que você fez por isso acompanha aí e aí galera tudo bem eu vou ter que fazer uma correção aqui nem essa missão porque quando eu carreguei ela lá é em vez de eu do do bombardeiro decolar primeiro eu que tava decolando primeiro eu vou ter de mudar o relógio dele aqui vamos vamos dar uma olhada aqui naquela ferramenta nova que eu mostrei vamos ver aqui coisa rápida e deixa eu ver aqui vamos selecionar os f-18 que é isso do f-16 que a escolta que só eu é só conferir aqui beleza escolta eu vou decolar às 8h43 vão diminuir o tempo do o do bombardeiro do bombardeiro 8h43 eu né o bombardeiro os b2 que vai executar o ataque no criar ela aqui ó ele está com 44 eu vou colocar o tempo dele para 8 8h40 certo eu a minha hora de decolagem para mim que só escolta será 8h43 e ele vai decolar às 8h40 com isso ele vai ficar alguns segundos na minha frente beleza vamos salvar aqui a escolta 3 a beleza vão sair aqui mostrar para vocês lá a escolta 3 e dá um pausa aqui bom aqui que nós temos aqui temos o siete que é o zep 18 né temos o estio que está na nossa frente aqui tá sequência bem clara que 8 14 8 40 e 8 43 os f-18 é decolor o o o bombardeiro vai decolar as 8 40 e eu as 8 43 se você fizer isso aqui não isso aqui ó clica aqui clica aqui para você pilotar esse f-16 pronto esse aqui é o que eu criei eu sou escolta quando eu dei play aqui e é o programa tá dando bug vocês dá play em take off e manda em vez de ser runway manda taxeamento taxeamento valeu manda o taxeamento que ele vai carregar direto para missão é que no meu caso aqui tá dando bug quando eu tô gravando tá dando esse problema não é minha por isso acompanha aí e aí galera tudo bem estamos aqui dentro da aeronave só dá uma paradinha rápido aqui peraí vou dar um pausa peraí peraí só para mostrar para vocês e lá o bombardeiro tá lá na nossa frente você quer ver esse aqui sou eu esse aqui é o meu ala aqui o bombardeiro aqui ó vou dar um zero aqui ele vai decolar primeiro do que nós somos a escolta dele lá e nós lá atrás ele vai decolar primeiro do que nós aí ele lá então aí fica mais fácil de você fazer a escolta dele com aquela alteração no relógio é questão de segundos né eu decolei as 8h43 e ele as 8h40 é isso mesmo exato ele vai decolar alguns minutos antes por isso dá tempo de você seguir aqui atrás dele no taxeamento senhores é só carregar no taxeamento é isso aí foi ah não esquece não pessoal a sequência aqui é da missão né só que a missão vai ser longa a missão vai ser longa vamos ter de percorrer mais de 150 milhas náuticas mas o efeito dessa bomba do bombardeamento com armamento nuclear é estutendo acompanha aí bora lá e aí galera tudo bem como eu havia dito no final do vídeo anterior esse aqui é o último vídeo da nossa dos nossos vídeos do editor de emissão por isso eu vou colocar ele como final só como figurativo porque tudo que eu podia ter explicado ou mostrado no editor só nos vídeos anteriores a esse esse aqui eu só coloquei porque eu queria testar essa bomba eu queria ver como é que ela o efeito que ela dá numa área muito grande uma b61 com nosso amigo ali na frente um b2 ou um b2 ou um ba2 né esses bombadeiros eu sempre esqueço o nome ele vai fazer um ataque nuclear por isso nós vamos escoltar ele bora lá rapidinho estamos aqui na base vamos decolando decolando vamos ficar na cola dele aqui para ficar mais fácil ele está se preparando ali não vou nem pedir permissão para taxiar porque eu tenho que ficar na cola desse caboclo aqui ó bora lá senhores eu e meus amigos ali se bem que não vai ter nenhuma ameaça aqui no vídeo porque o objetivo aqui é só ver o efeito da bomba só esperei dar uma adiantada ali enquanto isso os outros alas se aproximam da pista é bem provável senhores vai ter de ser como essa missão vai ser longa eu vou editar ela uma parte dela eu vou acelerar o vídeo valeu bom acompanha aí vamos ficar na cola do b do bombardeiro ali quando eu digo na cola na cola mesmo deixa eu usá-las reportarem deixa eu usá-las reportarem Está fazendo uma curvatura para a esquerda e subindo. Vamos acompanhar. Obrigado. Pedi e pedi de ligar estes radares. Radar stand-by. 3. Pedi e pedi de ligar estes radares. 2. Roger. E-C-M off. Pedi e pedi de ligar estes radares. 2. Music off. Pedi e pedi de ligar estes radares. Pedi e pedi de ligar estes radares. 2. Roger. 3. Pedi e pedi de ligar estes radares. Um à direita e outro à esquerda. Como eu disse pessoal. Como vocês podem ver aqui. Deixa eu ver. E-Point 6. E-Point 4. São 160 milas. Nossa senhora. Vou ter de editar este vídeo. Bom pessoal. Vou ter de editar ele. Vou ter de dar uma apertada aqui. Que senão ninguém vai aguentar ficar vendo este vídeo. E vou voltar lá. Quando estiver próximo do alvo. Para vocês verem lançando as bombas. E finalizando esta sequencia de vídeos do editor de campanha. Este aqui é mais só para vocês verem o efeito desta bomba. E como ela foi construída durante estes vídeos. Valeu. Acompanhe aí. Acompanhe aí. E aí E aí